Preto de quebrada, todo empoderado, para de chamar o Crespo de Bombril O que? Preto de quebrada, todo empoderado, para de chamar o Crespo de Bombril Satisfação, rimac no viaduto Contra o Novak que eu sei que ele vai é ficar de luto Sabe por que mano no desespero O que pra mim hoje é sonho e pra você é pesadelo Então pode voltar, não vai passar da primeira fase Porque o Novak hoje vai ficar no quase Sabe por que? É só decorada de caderno E hoje o RD vai te arrastar pro inferno Não cê é fraco no beat, eu provo pra todos que eu tô na batida Que na verdade cê tenta rimar, só que sua mente agora não é evoluída É que esse cara pra mim é muito fraco, cê disse que as rimas eram de caderno Você tá no purgatório e achando que era o inferno Mas você não entendeu, cadê trem na sua mente? É o Novak rimando, é o inferno na tua frente Você não entendeu, eu sou mais competente Cê deu sorte no sorteio, mas azar no oponente Não adianta é gritar, ô sua praga Eu tô no céu, eu vejo anjos, mas que porta é sua calça larga? Aê, cê tá ligado no proceder Pode rolar o beat, quem tá rimando é o RD Será meu mano que ele tá rimando? Acho que agora esse cara é meu mano Na minha frente ele tá falhando É que esse cara, mano, pra mim aqui é só mané Realmente cê é o anjo, o famoso luz sem fé É, é o luz sem fé, cê tá ligado Enquanto o RD aqui manda o verso improvisado Olha que bosta que tá rimando na minha frente A fé é tipo mostrar, então ela é suficiente É o que meu mano, cê que cê diz? Sinceramente que eu nunca te escuto Suas rimas tão chatas, você é muito fraco Cê disse o Novak ia ficar de luto Realmente meu camarada, eu até concordo por aqui com você Infelizmente eu fico de luto Te chamo de amigo e você vai morrer Você vai me chamar de amigo não Enquanto o RD tá mandando a improvisação Sabe por que? A rima que encara Você é meu amigo, pra você mano É só um dedão na cara Mano, rima dentro desse tempo Sinceramente cê é o moca bass Por esse motivo é o LB para o beat Que o retardado não sabe o qual passa Infelizmente deixou te avisar É que esse cara é sem conhecimento Vê se pega um relógio pra você rimar no tempo Muita calma, muita calma, muita calma Avisa pro Novak que tudo que faz Menos apretone, então levanta a mão Levanta a mão Bota o seu TLB Vai morrer Vai morrer Freestyle em 3 Agora vai ser pro Bep Vamo ver se cê encaixa Ou se vai errar na track Porque é isso Ultrapasse seus limites Vê se rima aqui na hora E não bote a culpa no beat Que é o Bum Bep Pesado e bolatão Só que você é refém Vai morar na minha mão RD meu camarada Eu tenho muito pra avisar Nessa corrida da vida É difícil de me alcançar Difícil de alcançar Mas você não MC Você é o Kojak mano É o Eminem da Shopee Na moral mano Aqui é pra Sunset Você é tipo Eminem Mas eu comprei na internet Olha só mano Aqui no Proceder Comprei o Eminem Pra minha frente Eu te bater Tranquilmente Aqui é improvisada Hoje o Eminem Vai virar meu saco de pancada Não é saco de pancada É que eu vim mudar o fato Eu que vim dar pancada Em quem só enche meu saco É porque cê não sabe Que eu tenho esse intuito Não chamo de Papadog Cê ainda não é muito Não vou te chamar de Papadog Cê tá ligado mano Que aqui é sem preconceito Como eu vou chamar você De mano Papadog Olha a cara do Novak Branquinho desse jeito Branquinho desse jeito Mas eu rimo com conceito Eu sei que é duelo Porque eu trago com respeito Queria ter nascido preto O berço da cultura Mas já que eu não sou na pele Eu recompenso na postura Olha só como é hipocrisia Você não é preto Olha só que hipocrisia E na moral Na real Eu tô rimando aqui Em cima desse instrumental Tá rimando não Ele tá numa Matrix Tá travando Cê tá fazendo remix Eu não tô te entendendo É isso eu vou dizer Não dá pra fazer barulho A não ser queja pro LB Não, mano Eu não tô fazendo remix Você mandou a rima Eu desvio igual Matrix Sabe por que a rima é inovadora Eu vou desviar E vou voltar E vou te dar uma voadora Barulho aí, família Não, não aceito Não aceito Essa é a primeira batalha da noite Barulho aí, família Tá vendo? Eu vejo um tanto de mina Por isso que eu fecho com mina É a tropa das gostosas Gritando pra caralho Ó, ó lá Cês viu? Me agrediu aqui com o microfone Hein, família Família, bora aqui, bora aqui, bora Quem começou Foi a minha esquerda RD Quem acha que ele levou a melhor Mão pra cima e barulho Registrado Registrado A minha direita Novak respondeu Quem acha que ele levou a melhor Mão pra cima e barulho Uma leve de veres É isso, família Com vocês, um voto, Novak Jurados digníssimos Em 3, 2, 1 Novak na próxima fase Barulho aí pros MCs, família Palmas, 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 palmas Só dão aí Tchau